Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como fazer esse laço boutique com a fita número 12. O Max Laço, né? O Big Laço, como todos conhecem. E o famoso laço, né? Da novela Carinha de Anjo, que a Dulce Maria usa, gosta de usar, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos precisar de um metro de fita número 12. Aquela fita que tem cinco centímetros, tá certo? Essa fita aqui, ó. Ela tem cinco centímetros de largura. Nós vamos precisar de um metro, tá aqui as medidas, tá vendo? E pra ponta, a gente vai marcar seis centímetros. Tá aqui, ó, seis centímetros. Eu vou pegar aqui a ponta, vou medir, aqui, ó, seis centímetros, e vou vincar bem pra tá marcando. Colocar um alfinete aqui pra facilitar a visualização de vocês. Eu vou fazer isso nas duas pontas. Marquei as duas pontas aqui, tá vendo? Seis centímetros, tá aqui marcadinho. Agora, eu vou marcar o meio, deixar o meio bem vincado, tá bom? Como ele vai ficar escondido, eu posso estar marcando com isqueiro, selando, pra ficar bem vincado. Então, não tem problema. Tá certo? E vou também fazer a marcação do meio do laço, da largura também. Tanto no comprimento, quanto na largura. Eu vou fazer as duas marcações, tá vendo? Pode fazer também com lápis, se vocês preferirem. Faz um lápis bem de leve, pra se você for engomar, não tá manchando a fita. Então, tá aqui a marcação. Agora, a gente vai fazer aquele mesmo processo. Vou pegar essa ponta aqui, vou colocar a parte, tá vendo? Que tá vincada. Nesse canto de cá, ó, não do lado de dentro aqui, tá vendo? Você vai fazer assim, vai pegar essa ponta e colocar aqui, ó, do lado de fora. Ó, fazer isso aqui. Então, aqui eu vou marcar o meio dele aqui também, na largura. Vocês podem estar pregando, né? Colando. Ou pode estar só marcando também com o alfinete. Ou quem preferir também pode estar colando, né? Como eu tô fazendo aqui. Tem que colocar aqui o meinho com o meio. Ficar bem certinho, tá vendo, ó? Vai ficar assim. Aqui. Vou vir da mesma maneira com a outra ponta, tá vendo? Só que eu quero que essa parte aqui fica por cima. Então, eu vou virar aqui, tá vendo? E vou colocar ela aqui, ó. Ciminha assim. Eu vou passar cola aqui. Formando um quadrado. E vou colocar aqui, ó. Rente aqui. Feito isso aqui, agora a gente vai marcar o meio daqui e daqui. Pra fazer isso, é só dobrar. Deixa eu tirar o alfinete aqui agora. Eu vou dobrar assim, tá vendo? Vou marcar bem aqui, o meio aqui. Posso até marcar com isqueiro. E do outro lado, também vou tá vincando. E marcando. Pronto. Aqui. Fiz as duas marcações. Agora, eu vou trazer eles pra cá. Eu falei, se vocês quiserem ele bem juntinho, vocês podem tá unindo aqui assim. E colando. Tá vendo? Só que eu quero ele um pouquinho mais separado. Aí, eu vou passar a cola aqui. Vou pegar o meio aqui e colocar bem, gente, aqui acompanhando. Tá vendo? Ó. Como é que ficou? Vou fazer a mesma coisa. Ó. Ó. Tá vendo? Colocar mais pra cá. Aqui, se vocês observarem, ó, essa parte aqui, que tá por cima, tá vendo aqui, ó, ela veio aqui por baixo. Tá vendo? Ó. Ó como é que tá aqui atrás. Agora, é só alinhavar, tá certo? A gente vai pegar a linha com a agulha e vamos alinhavar o laço. Aquele mesmo processo, né? Vocês podem tá dando, fazendo cinco pontos ou sete pontos. Contanto que o ponto aqui, que vai ficar aqui no meio, ele fique maior que os outros e o ponto fica pra baixo. Que é pra ele ficar levantadinho, que eu acho que, na minha opinião, eu acho que fica melhor. Então, a gente começa assim, com um ponto pra baixo, tá vendo? Mais outro ponto aqui, ó. Agora, vem o ponto do meio, que vai ficar pra baixo, tá vendo? Feito isso, pessoal, agora é só puxar que vai tá formado o laço. Ó, pronto. Pra gente dar a volta. Com a fita, com a linha, né? Quantas vezes... Aí, na hora que você vai fazendo, você já vai ajeitando ele, ó. Tá vendo? Ó, como é que eu vou fazendo? Agora, eu dou o arremate aqui atrás, sem apertar muito, tá, pessoal? Dei o arremate. Pronto. Agora, é só ajeitar que o laço tá pronto, tá vendo? Que o meio, vocês podem tá fazendo o meio aqui. Esse nozinho, que você vai pegar uma fita número nove, né? Pegar a fita, tá dobrando, e fazendo o nozinho. Tá vendo? Aí, tá aqui. Ou vocês podem tá pegando uma fita número três, aqui, que tem um centímetro e meio, e tá fazendo o acabamento. No arco, no bico de pato, até mesmo numa faixinha pra beber. Tá bom? Ó. Você vai ajeitando ele. Pronto. Agora, aqui ficou viradinho, você puxa, aqui, ajeita, ó. E aqui tá prontinho o big laço, né? O tico, ou o laço da carinha de anjo. Que a Dulce Maria tá usando, tá vendo? Tá aqui a ponta, aqui a ponta pra baixo, aqui. A outra ponta aqui por dentro. Ele caidinho de lado, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vermelho. Esse aqui é com a fita de cetim dupla, tá vendo? Ó. Eu tenho ele também na fita de cetim aqui, dupla também, com a fita de organza. Metade organza, metade cetim. O mesmo tamanho de fita. Tenho ele assim também, ó. Com a fita de tecido, a fita de cetim por dentro, tá vendo? E aí, eu coloquei essa fita de, fiz essa fita de tecido e coloquei, que era um tecido, tá vendo? E eu fiz ele também com a mesma medida na fita número 9. Ó, pra vocês verem a diferença. Ó. Essa aqui é com a fita número 12, tá vendo? Esse aqui que eu acabei de fazer. E esse aqui é com a fita número 9. A mesma medida. Um metro de fita. Tá vendo? Só que essa aqui é a fita número 9. É a pontinha aqui. Mesmo processo, tá vendo, pessoal? Só que com a fita número 9. E esse aqui com a fita número 12. Tá bom? E aqui, eu fiz ele menorzinho, com 90 centímetros de fita, número 9. Aqui. Tá bom, pessoal? Aqui também, eu fiz ele com um metro de fita, número 9, no gorgurão também, com a fita dupla. Esse aqui é a fita número 9, e eu usei um metro de fita também. Só que, como eu deixei ele mais abertinho, ele fica um pouco diferente, ó. Mas foi a mesma medida, tá vendo? Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Curtam o meu canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Tá certo? E vamos estar divulgando o canal. Eu já tô com quase 27 mil inscritos. Cada dia tá aumentando mais e mais e mais. Tá, pessoal? Obrigada. Beijo pra todo mundo. E logo, logo...